Ó a galera de Morro, ó a galera de Morros, Morro, a cidade maravilhosa do Boi de Morro, do meu amigo José Carlos Lobato. Olha, nos siga no Instagram, no Instagram do Zé Cirilo, olha aí ó. Zé Cirilo Difusora, Zé Cirilo Instagram, tem tudo aí da feijoada. Olha a minha amiga Angela Barbosa, a cabeleireira das estrelas do Maranhão, né? Essa é a mulher, ela vai toda, tá durinha, né? Toda apertadinha, né? Vai pegar a caminha da feijoada, vai dar aqui um corte, vai ficar muito bonita, muito gostosa, né não? Olha aí ó, olha aí ó, o Zé Cirilo ficou, olha como a Angela trata bem o Zé Cirilo, como ela trata bem, né? Te amo meu amor, um beijo pra você.